Eu mando um apartamento bom, assim, legal, legal. Eu consigo fotografar a minha casa, fotografar o meu dia a dia. Em crise, foto jornalista sempre trabalha muito. As equipes estão mais reduzidas e aí o repórter cinematográfico e fotográfico tem papel cada vez mais importante. Eu nunca imaginei que eu recusaria alguns trabalhos pela segurança da minha vida cliente. A fotografia sempre é uma relação de confiança. E a fotografia de família, de ensaios, é uma relação de confiança e proximidade muito grande. Eu gosto muito do carnaval. E eu acho que as fotos do carnaval, assim, são o último momento que eu mais me diverti, assim, fotografar. Eu saio para me divertir e para fotografar.